O elenco do São Paulo já estava no gramado à espera do Goiás, mas minutos antes da partida começar, uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi publicada suspendendo a partida. Já o elenco do Goiás nem chegou a pisar no gramado. O trio de arbitragem foi comunicado e os jogadores do São Paulo voltaram para o vestiário. Pelas regras da CBF, os clubes precisam entregar os exames dos jogadores com 48 horas de antecedência, mas isso não aconteceu. As primeiras amostras foram colhidas na quinta-feira, mas o hospital que é responsável pelos exames reconheceu uma falha técnica do laboratório que colheu as amostras dos jogadores do Goiás e pediu novas amostras para serem enviadas para a capital paulista. Dos dez jogadores do Goiás que testaram positivo para a Covid-19, oito eram titulares para o jogo contra o São Paulo. O resultado dos exames do time Esmeraldino só saiu na manhã deste domingo. Diante da situação, o Goiás entrou com pedido de suspensão da partida. Se nós tivéssemos feito o exame na quinta-feira e tivéssemos recebido o resultado desse exame na sexta, nada disso tinha acontecido. Nada. Mas acondicionaram de forma equivocada o exame na quinta-feira. Tivemos que repetir o exame na sexta. O exame era para sair no sábado, não saiu. Só saiu hoje. Essa é a senha do erro. Minutos após o adiamento, o São Paulo Futebol Clube manifestou apoio à decisão através da conta oficial no Twitter. O próximo jogo do Goiás no Brasileirão é fora de casa e está previsto para a próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense. A partir do momento que todos nós fomos favoráveis ao reinício do Campeonato Brasileiro, todos nós já sabíamos que iríamos passar por essas dificuldades. O próximo jogo do Goiás no Brasileiro.